E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Rodrigo e Cláudio estarão a caminho de um orfanato, pois Rodrigo receberá uma notícia que tem um menino no orfanato que pode ser seu filho. No caminho, Rodrigo e Cláudio encontram Mateu vendendo o jornal. Rodrigo diz a Cláudio que hoje ele vai conhecer Mateu, um menino muito alegre. Cláudio e Rodrigo descem do carro e Rodrigo está muito feliz em voltar a ver Mateu e começa a conversar com o menino. Marcelo observa de longe e parece não gostar nem um pouco. Rodrigo compra um jornal e Mateu pergunta a Cláudio se ele também não vai comprar um jornal, pois assim ele termina de vender mais rápido. Cláudio também compra e pergunta onde está o pai do menino. Mateu aponta para Marcelo que está do outro lado. Cláudio pergunta pela mãe do menino e Mateu diz que ela está muito longe dali. Rodrigo pergunta onde e Mateu responde que ela está lá em cima no céu. Rodrigo olha para Cláudio e Cláudio pergunta ao menino se ele conheceu a sua mãe. Mateu responde que não e pede para perguntar ao seu pai Marcelo. Marcelo se aproxima e Cláudio o cumprimenta, mas Marcelo fica desconfiado. Marcelo pergunta por que eles têm tanto interesse em seu filho. Rodrigo e Cláudio acabam revelando que Luciana perdeu o filho há cinco anos. Rodrigo expressa sua preocupação com o filho perdido e Cláudio diz que agora mesmo eles estão indo ver um menino, pois ele quer devolver alegria à sua filha que perdeu seu neto. Marcelo diz que espera que eles encontrem. Rodrigo e Cláudio se vão, mas antes Rodrigo diz a Marcelo que qualquer coisa que ele ou Mateu precisar pode chamá-lo, pois assim de alguma maneira sentiria que está ajudando seu próprio filho. Quando Marcelo chega em casa ele conta tudo para a Jude e fala que Mateu poderia ser esse menino perdido. Ele ainda lembra da moça que se emocionou ao vê-lo e quis até beijá-lo. Marcelo é um homem bom, mas ele tem medo que tirem seu filho que na realidade é o menino que lhe encontrou à noite no lixo.